O Stephen Wonderboy Thompson revelou aí o motivo que o fez perder com extrema facilidade por finalização no segundo round para o Shavkat Hakimonovi. E eu vou revelar pra você aqui o que foi que ele disse e dar também a minha opinião sobre o assunto. Antes eu peço a você que ainda não é inscrito, se inscreve no canal, vá acionar o sino da notificação, larga o dedo no like se gostar do conteúdo. E vamos lá, fique aí com o que disse Stephen Thompson sobre sua última derrota. Abre aspas, isso é o que acontece quando você não segue o plano de jogo, você é finalizado no segundo round. Na verdade, saí da luta praticamente ileso, exceto pelo fato de que acho que quebrei o pé e um chute corporal direto no cotovelo. Não chute seu oponente no cotovelo porque isso é uma droga. Fecha aspas. Tá aí a declaração do Thompson dizendo que não seguiu o plano de jogo, que a culpa é dele e por isso ele foi facilmente finalizado. E eu vou dar a minha opinião sincera, curta e grossa sobre isso. Pra mim não passa daquelas desculpas ridículas, esfarrapadas do tipo, eu não estava lá, não há outra oportunidade, eu vou fazer diferente. Cara, nada a ver. Como assim não seguiu o plano de jogo? Ele fez o que sempre faz. Tentou manter a distância, principalmente com golpes retos ali, dando chutes frontais ali, tentando manter o Hakimonovi longe dele. Ele estava fazendo exatamente o que todo mundo esperava que ele fosse fazer e o que ele sempre faz aí em suas lutas. O que de diferente ele poderia apresentar. Ele simplesmente foi engolido e dominado por um cara mais novo, um cara que hoje, pra mim, é o mais talentoso da categoria, o mais forte, o mais poderoso e futuro campeão meio médio do UFC. Eu odeio quando o lutador vem pra dar esse tipo de desculpa, cara. Simplesmente chega e fala que seu adversário foi superior e ponto. Se tivesse realmente acontecido alguma coisa, ele tivesse tentado partir pra uma trocação franca, uma luta agarrada, alguma coisa que ele nunca faz, beleza. Vamos dizer que deu a louca, fez tudo errado e perdeu por isso. Mas não, tentou manter a distância, ficou controlando com golpes retos ali, tentando afastar o Hakimonovi com chutes. É o que a gente esperava que ele fosse fazer. Ele fez e não deu certo, porque enfrentou um lutador muito melhor, mais jovem e mais forte. Minha opinião, agora eu quero saber de você qual a sua opinião. Não deixe de opinar aqui embaixo no campo de comentário. Se inscreva se ainda não for inscrito. Deixa o like se gostou do conteúdo. Tamo junto, valeu e até mais.